Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e também no nosso Vale do Taquari. E nessa sexta o tempo segue abafado e com altas temperaturas em todas as regiões. Esse calor acima dos 30 graus pode gerar períodos de maior nebulosidade e também de instabilidade em algumas regiões. Não há a confirmação de possibilidade de chuva para o Vale do Taquari, mas também essa chuva não é descartada. Tudo vai depender do comportamento, dos ventos e das temperaturas que vão estar acima dos 30 graus nessa sexta-feira. Já que estamos falando de temperaturas, vamos ver como fica aqui na região. Enlarjeado, o dia amanhece com sol e bastante nuvens. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima alcança os 32 graus. Calorão nessa sexta-feira. Em Arroio do Meio, o dia também amanhece com sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo da sexta-feira. Mínima de 20 graus e máxima de 30 graus nessa sexta-feira em Arroio do Meio. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa do fim de semana. Você, é claro, não pode perder. Até lá!